No espaço feminino de hoje, no tema Casa e Beleza, a nossa pauta é sobre vestidos de festas com a Ejiane Vidal, proprietária do ateliê SG Noivas, que você durante a entrevista vai estar acompanhando os endereços, contatos, telefones, enfim. E também com a gente a Fernanda Cortez, que é personal style. Hoje a gente vai estar apresentando para você algumas das muitas outras, né, Ejiane, sugestões que você tem. Não dá para trazer tudo aqui, mas você escolheu algumas. Trouxe algumas para estar mostrando para vocês. Então, tá bom. Então, a gente vai estar aí acompanhando a Laiane, não é isso? Laiane, isso. Vamos lá, vamos chamar a Laiane, então. Essa é a Laiane, nossa modelo. Ela está vestindo, está com um vestido todo bordado, essa renda, na verdade, ela é uma renda importada. Ela tem uma fenda aqui, só vou mostrar, bota a perninha para frente. Ela tem uma fenda, você pode ver que é um vestido que tanto dá para ser usado, quanto numa formatura, quanto, né, uma convidada normal para ir, de repente, num casamento. E você pode ser sexy, bonita, sem ser vulgar, porque você vê que tem uma fenda e essa fenda, ela é transparente, mas ela não está aberta, ela é totalmente fechada. A parte de cima do vestido também é bem interessante, né? É, a parte do vestido a gente trabalhou ele todo, né, na renda. Você pode ver que a gente colocou alguns brilhos neles, que são os cristais, é cristais mesmo, tá? A gente começou a trabalhar ele todinho dessa forma, vindo a parte do peito, né, fazendo esse contorno. E aqui a gente deixou ele liso, justamente, para poder não ficar completa de informação, e sim dar esse glamour que ela hoje se encontra. Muito bom. Laiane, então, pode ir. Ela vai trazer uma outra, um outro vestido para a gente poder estar acompanhando. Agora, Fernanda, a gente também sabe que, assim, a festa é como a gente colocou no primeiro bloco, né? Sim. É uma festa, é um dia de celebração e tal. Aí a pessoa se empolga, Fernanda. Mas é legal pensar na moderação, né? Porque se o vestido e o ambiente e o lugar e a hora estiverem todos numa harmonia, todas essas informações estiverem numa harmonia, vai dar para curtir uma festa fazendo bonito. Sem chamar muita atenção, né? Dentro, moderadamente. Esse vestido, por exemplo, eu achei ele muito bonito. Assim, se fosse para um casamento durante o dia, sempre lembrar que casamentos durante o dia, tons mais claros, caem muito bem. E também em formatura, com certeza. Tem esse ar, assim, aquele decote de coração, esse ar... A leveza, né? Beleza, exatamente, da cor, da pedraria também. Isso. Você tem alguns modelos também para apresentar para a gente em foto, né, Ilse? Trouxe algumas fotinhas. A primeira ideia que eu tive, gente, foi saia longa. Porque eu adoro, acho super versátil. De repente, às vezes, você tem um compromisso que surgiu de última hora e você não sabe com que roupa ir. De repente, você tem aquela saia longa maravilhosa no guarda-roupa e não está lembrada. Aquela última foto, por exemplo, que é mais prateada, está com uma blusa de seda, poderia ser uma camisa também e tem um maxi colar. Então, ali você, de repente, vai para a festa sem sequer gastar dinheiro. Você pega uma camisa de seda que você tem, ou com pedrarias, ou trabalhada, e coloca com aquela saia maravilhosa e tudo dá certo. As outras saias são arrematadas com cinto também e de cores diferentes. Ali eu iria tranquilamente para uma formatura, para um casamento, para a festa de bodas. Então, esses modelos, essa primeira dourada e esse azul do meio, são saias, Fernanda? São saias. E aí, quando você compõe, dá a sensação de vestido. Eu faço muito isso. Eu tenho uma sainha preta, longa, básica. Você coloca o acessório como um cinto daquele? Já fui várias vezes a casamentos e todo mundo acha que é um vestido. Compõe, fica parecendo uma peça única, mas, na verdade, é um mix de blusa. E aí, você vai variando. Cada vez que você pega aquela saia e vai mudando. Joga a parte de cima diferente. Bom, então, vimos aí as fotos da Personal Styling, Fernanda Cortez. Agora, nós temos também aqui mais um modelo que a Liane, Laiane, né? Ela está trazendo hoje para a gente. Então, vamos lá, Laiane. Pode vir. Esse é um vestido também, também dá para formatura, dá para você ir para uns 15 anos. Você pode ver que a gente trabalhou nele. Ele tem dois... Está vendo? A renda dele é diferenciada. A gente tem dois tons. Ele é trabalhado com dois tons, tá? A seda dele é uma seda palha diferente, né? A parte do peito já é diferente do primeiro. Ele já está trabalhado a parte do busto toda, né? E aqui já tem paite. É diferente do outro, que é cristal. Então, a gente já viu que já faz... Já é um vestido diferente, apesar de ser um tomara que caia, mas já tem um glamour totalmente diferente do primeiro. Esse tipo de vestido, Fernanda, é interessante para que... Mais ou menos, que horário, que... Na verdade, ele está mesclando, né? É um mix de cores, tem o preto. O preto a gente usa muito no horário, realmente no noturno, após as 18 horas. Como tem esse tom claro também, é um salmão, não sei. É salmão. Então, assim, ele te dá a possibilidade de usar durante o dia e usar durante a noite também. E aí, durante o dia é aquela coisa, menos acessórios. A gente até vai falar de acessórios daqui a pouco. Sim, então, obrigada, Laiane. A gente vai mostrando, então, com o decorrer do bloco aqui, os endereços que vocês estão acompanhando, porque está aí no vídeo da SG Noivas, do ateliê SG Noivas e também dos endereços e contatos da Fernanda Cortes. Fernanda, tem mais, então... Muitas fotos. Então, vamos lá. Vou tentar falar de algumas. Então, essa é a ideia clássica da renda, gente. A renda, ela vai em vários eventos, vários horários. A foto do centro é um vestido preto, que inclusive cai bem em vários tipos de corpos até. Então, é todo rendado. Eu usaria ele à noite numa festa de casamento, numa formatura, numa festa de bodas, até pelo cumprimento desse vestido preto. Aquele verde, já com o detalhe da renda no boleirinho, no casaquinho, ele também está interessante porque ali eu trouxe uma grávida de propósito. É grávida? É uma grávida. Ela está super elegante. Então, quem está em casa e está grávida... Nem tem certeza de gravidez. É, quem está em casa e está grávida não tem desculpa para não andar bem arrumada, elegante. A dica básica é marcar a cintura, a cintura aqui logo abaixo do busto e deixar o resto solto. Porque se você usa aquela roupa muito apertada, fica parecendo aquela roupa que já não te serve mais. Não fica legal. Isso. Então, vários tipos de renda em vários detalhes diferentes. Agora, o boleirinho preto ficou super charmoso. Muito charmoso. Disse mesmo a que veio, né? Gente, muito charmoso. E a outra está ali com a pulseira última de verde, está ali com a pulseira linda, né? Isso. Se você perceber, além desse acessório que está super chamativo, com uma clutchzinha, também ela tem a renda em cima, como se fosse uma blusa, e a saia embaixo. É um vestido, mas poderia muito bem ser uma composição de saia e blusa. Então, é mais uma dica. Ok. Esses são os modelos e as opções aí que a Fernanda Cortez está trazendo para a gente. Agora, e Jane, temos mais um modelo, não é isso? Sim, temos um modelo. Esse é um modelo que a gente pode chamar, que ele é um modelo elegante, sexy, e que tem uma forma seguinte, as pessoas, elas têm muito aquela tradição de botar uma renda muito da cor, da sua cor. E por que não da própria cor do tecido? Certo. Né? Então, ela tem dois tons, na verdade, ela tem dois tons, e ele é todo rendado, serve também para a noite, para o dia, como ela mesma vai falar. E você vê que ele aqui dá essa leveza e as costas dele é todo, toda transparente, mas não está vulgar, está uma coisa elegante, né? E essa tela nele fez com que a gente fizesse ele mais... Agora, é bem interessante, né, Fernanda, também? Adorei as costas, Márcia. Ai, que charme! Eu vou repetir aqui na câmera do Bruno a proposta das costas aqui, que está com o fechecler, né? Isso, ele é todo embutido, o fechecler dele é embutido, está vendo? Ele não é por fora, ele vem por dentro, tá? E justamente, a renda ser da mesma cor e não botar da porra da pele. Muito legal. Então, ficou muito bonito. Obrigado, Laiane. E a gente continua aqui vendo os modelos e as sugestões. Temos mais modelos, Fernanda? Muitos, vamos lá, vamos lá. Agora, as estampadas. As estampas. Gente, florido, floral, está com tudo, né? Ninguém mais tem vergonha. Eu vou de estampa ou não vou de estampa? Pode ir. Pode ir a casamento, pode ir a formatura, não tem problema. Volto a falar das cores. Aquele mais escuro, por exemplo, com fundo preto, realmente, à noite, fica melhor. Eu adorei. Lindo, lindo. Gente, então, tem floral com fundo preto também, tá? Não tem só aquele tom pastelzinho, não. E aquele outro floral, com comprimento, assim, mais longo, ele ficaria ótimo, por exemplo, no casamento no campo. Legal. Fica ótimo, fica perfeito. Lindo. O do meio já é mais curtinho. Hoje em dia, o curto, ele tem entrado muito em casamentos, formaturas. Eu, particularmente, prefiro acima do joelho, tá? Mas na festa de 15 anos, por exemplo, está totalmente liberado. Não, e tem a ver com festa, né? De 15 anos. Esse do meio também tem a ver com essa proposta. A festa de 15 anos. Agora, se bem que para um casamento assim no campo, também ele está super gracioso. Fica. Aí, só lembrar do detalhe do calçado. Gente, tem que ser um calçado confortável. Isso. Não pode ser aquele salto fino, porque senão vai atolar o salto ali, dependendo de onde for. E esse último aí, esse todo estampado, também está lindo, né? Esse estampado, como ele tem, ele não é tão claro e nem tão escuro. Então, se você arrasar nos acessórios, ele vai à noite também. Só cumprimentando o que ela estava falando do curto, a proposta hoje, a gente vem também, né? Fazendo essa proposta do curto, até mesmo para a noiva, para os 15 anos agora, a gente faz essa coisa do... Ele é longo, só que você vai e solta e ele fica curto. Que é justamente para dar aquela leveza e poder dançar e poder curtir. Poder aproveitar a noite, né? Exatamente. Eu tenho visto muito isso. Legal. Muito bacana. É muito bacana, então, a gente hoje está aqui trazendo para vocês, de casa, esse olhar aí, bem eclético, né? Bem diversificado, dessas roupas e vestidos de festa. Agora, é assim, para cada roupa que você for trabalhar, você está aqui, não é, Higiene, com esse modelo da sua própria... É, da própria. Do próprio ateliê. E toda a confissão, ela é própria, a gente faz a confissão própria. Então, você vê que eu vim também, justamente, para mostrar que ele é todo na amassada, na seda amassada. Aqui, olha, nessa câmera do Bruno, a gente vê os detalhes. Ele é uma seda amassada, pode ver, toda trabalhada na pedra, né? Tem o detalhe aqui e tudo mais. E ele é muito gostoso. Aqui é muito bonito porque tem uns detalhes aqui, na manga, na gola. Na gola. Não é? Daquela coisa de rainha, né? Você vê que antigamente era tudo assim, né? Então, a gente voltou a pegar essa parte de fazer, né? Que é tudo que a mulher quer se sentir, né? É uma rainha. Nesse dia da festa e nos outros também. Agora, a Laiane está ali com outra opção, não é isso? Isso. Ela vem com um vestido, é melancia, tá? Esse vestido é um vestido melancia, que vem com a proposta. O brilho dele é mais intenso. Você vê que a gente tem um bordado aqui na frente, a pedraria dele, né? Vem também com a tela, justamente com a mesma cor e a gente trabalha. E ele é todo renda, ele é todo rendado. É onde tem o diferenciado dele. Hoje tá, hoje esse trabalho tá muito assim, né? E atrás, tá, né? E atrás é diferente do outro que tinha o feixe-eclé embutido. Esses não tem. Você vê que ele é todo lisa. Tá super. Porque o feixe-eclé está do lado. É o contrário, ele tá do lado. Ele vem aqui, vira aqui, vira aqui. Ele vem na lateral. Ok. Muito bem. Então, nós temos aí mais uma opção que hoje a gente tá trazendo pra você de casa. A Laiane, obrigada, querida. Então, vamos lá, vamos ver outras opções. Fernanda. Adorei essa cor, melancia. Adorou. Melancia. Não é vermelho, não é rosa. É melancia. Agora, temos mais fotos? Temos, vamos lá. Gente, vamos sair da saia, vamos sair do macacão, ou aliás, vamos sair do vestido tradicional. Vamos falar de macacão e top cropped. Uma coisa, algo assim, bem diferente. Esse macacão, qual que é, assim, como você faz pra levar ele pra festa? Tem que ser um tecido, realmente. Fino, elegante, com pedrarias. Tem que ter, assim, realmente algo a mais. Não pode ser aquele macacão comum que você vai andar pela rua. Tem que realmente ter algo a mais, ou de seda, um tecido importante. Então, assim, se for em questão de casamento, só não aconselho pra madrinhas. Ainda existe um certo tabu quanto a isso. Mas, se for convidada pra um casamento, inclusive de dia, pelas cores também, tons pastéis, formatura, enfim, vários eventos. A foto do meio tá muito fofa, bem colorido, bem jovial. Essas listras... E essa saia parece ter, assim, sei lá, parece ter um brilho, né? Ela parece estar com... É uma seda, né? Uma seda, né? É uma seda, é. A seda, ela tem esse brilho, né? Tá muito linda. E, assim, qual que é a grande questão? Ah, será a top cropped? Vai mostrar barriga? Gente, tem que ser uma saia. De cintura alta. Não pode mostrar umbigo, porque senão fica vulgar. E o topzinho por cima. Vai mostrar, assim, muito pouco. Tanto que, na outra foto, que também é um top cropped com saia, que ele é mais clarinho, quase não se percebe que é essa junção da saia com top cropped. E é uma pessoa com uma idade um pouco maior do que a jovem, que está colorida com as listras, remetendo ao neve, ao marinheiro. E esse do meio... Gente, tô apaixonada. Eu quero por essa saia de listras. Preciso de uma dessas. Muito legal. Então, esse neve aí, uma festa também durante o dia. Nossa, tá linda. Amei. Amei. Vai arrasar. Remete ao neve, ao marinheiro. Está super em alta. Maravilha, gente. Muito bonito. Tudo de bom. Agora, Fernanda, assim, é tendo esse bom senso mesmo, né, Jaline? Fernanda, é tendo esse bom senso que se encontra realmente o verdadeiro tom que vai trazer aquela coisa do conforto, que você vai estar num lugar que você está confortável, porque você está bem. Exatamente. É aquele conforto, não só sair de casa e não me sentir bem. Você tem que pensar no momento que você vai sentar, de repente. Será que a fenda não vai subir? Será que o decote não vai aparecer demais? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Antes, durante ou depois? É verdade. Ó, nós temos no nosso quadro Coisas de Mulher uma ideia para bolsas, bolsas para festas. Então, dá uma olhadinha. Olá, vim falar sobre bolsa, apresentar para vocês algumas dicas sobre bolsas de festa. Por exemplo, essa aqui é uma clutchzinha, bem simplesinha, né, prata, uma cor que hoje se usa muito, né? Ela é toda simplesinha, que as mulheres usam muito para festa, para sair à noite. Aí, para uma festa, uma ocasião assim mais, né, um casamento, nós temos clutch, são as clutchzinhas, são peças que têm strassi, né, essas peças que é bem trabalhada, né, essas clutchzinhas assim. A pérola que está em alta. Isso são dicas para você usar no seu dia a dia, aí para festa, casamento. Vai da básica até os Wairoviski, que é o brilho, né, o brilho especial. Temos modelos variados. Temos também o canudinho, que é a clutchzinha, né, ela é assim, bem linda, muito delicada. Tem a alça também. Você pode usar tanto com a alça quanto sem alça, né, na mão, assim. São dicas para você arrasar à noite. E temos assim também, quadradinha de pérola, é a clutchzinha também, né. A pérola nunca sai de moda. Então assim, é, você vai numa festa, tanto para o dia quanto para a noite, você pode usar. Porque além dela ter o extrace, ela tem as pérolas. Então, se o casamento for durante o dia, a festa, você pode usar durante o dia, né, porque tem a pérola. E o extracezinho já deixa ela mais brilhosa para a noite. Essa é a minha dica para você, que é mulher e merece, para o quadro Coisas de Mulher. A Sara Rodrigues, hoje, acrescentou demais, né, a gente adorou as bolsas e os acessórios que a Sara, a Fernanda, inclusive, estava dizendo. Gente, e a Priscila, gente, onde é que é, onde é que é? Querendo o endereço. Agora temos mais, então, o modelo do ateliê SG Noivas. E, Jeanne, então fala para a gente. Pode vir, Laiane. Esse vestido, ele foi feito exclusivo por uma formanda, tá? E, assim, a gente trabalhou ele bem, tá vendo? Ele é todo de paiteia, ele tem todo trabalhado. É um Tiffany, apesar de ser azul, ele vem hoje como um Tiffany, tá? Então, ele tem a fenda, que já te dá aquela coisa mais da sensualidade, né? E o tecido, esse tecido é uma... É um seda. É uma seda, né? É uma seda, ele é uma seda. E a gente, só vira um pouquinho, ele é todo trabalhado, tá vendo? As costas dele é... como é que é? É bem diferente. É um ombro só. É um ombro só. Ele traz uma coisa bem diferente para a gente, um público bem diferente. É um vestido ousado, né? Você tem que ter uma personalidade de vou usar ele mesmo. É, a gente tá aqui mostrando as opções que você pode realmente estar vendo, estudando e aí conferindo no Ateliê SG Noivas. Obrigada, querida, pela... Obrigada. Pela sua atuação aqui como... Então, olha só, Priscila também vai mostrar para a gente, já já, a Priscila Hayer, era proprietária da Nita Acessórios, não é isso? Isso. Então, Priscila, depois você mostra para a gente, então, no próximo bloco, porque a gente mostrou os looks, mas aí o acessório para esse vestido, a gente precisa também estar entrando numa certa harmonia, né? Com certeza. Então, pronto. Se não, a pessoa parece que está indo fazer uma peça de teatro, né? Ou vai para o carnaval, ou coisa do tipo. Pois é, peça de teatro não, né, Fernanda? Não, pelo amor de Deus. Temos mais fotos, Fernanda? Temos! Vamos lá. Gente, esses looks são bem, assim, modernos, tá? Justamente para mostrar, principalmente esse alaranjado, esse rosa mais clarinho, para mostrar que vestido de festa não necessariamente precisa ter brilho, tem brilho, tá, Márcia? O alaranjado, salvo engano, ele parece ser uma seda. Então, o tecido sendo nobre, ele já te leva à festa. Você vai para uma formatura, vai para a festa de bodas e vai arrasar com certeza. Aquele mais rosinha, mais claro, ela jogou toda a atenção para o sapato, que é um escarpão prateado. Então, uma festa, durante o dia principalmente, fica super elegante. É um simples, porém, devido ao tecido ser mais requintado, fica muito elegante. Ah, não podia deixar de falar, Márcia, sobre festa de 15 anos, é claro. Então, temos duas questões ali. A foto do meio é um vestido mais princesa, que é a festa de 15 anos da minha época, sabe? Que a gente queria se vestir de princesa. Hoje em dia, tanto o vestido vermelho, que é de franjas, quanto o vestido todo de pedrarias, eles mostram o quê? Algo mais moderno. As pessoas querem comprar um vestido que possam também usar posteriormente. Então, está se usando muito isso. Hoje você tem que pedir realmente aquela coisa, né? Eu vou para uma festa, mas esse vestido precisa estar me acompanhando em outro momento. Em outros momentos. Aí nós temos um pretinho em tudo, né? Não poderia deixar de falar do pretinho básico, gente. É aquele tubinho que você tem no seu guarda-roupa e que, com certeza, ele vai te salvar em diversas ocasiões e vários eventos. Então, seja formatura, seja casamento, basta usar nos acessórios. Uma clutch com a cor diferente, colorida, aquelas pulseiras maiores, braceletes. E é isso. Um sapato com salto maravilhoso. Com certeza. Você fez uma composição com a bolsa de uma cor diferente, ficou bem glamouroso, né? Achei que foi bem legal. Ó, esse bloco encerra assim, mas a gente volta já com outras sugestões de acessórios na nossa pauta de hoje de vestidos para festa. Já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.